E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com Assassin's Creed Odyssey. A gente vai partir pra falar com o Hipócrates pra continuar a nossa jornada aqui no game, mano. Que jogo gigante, absurdo de imenso. Mas vamos nessa. Vamos nessa, jogar a beça, meninada, animada. Mano, como é bom fazer rimas ricas. Galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ativem notificações de vídeos novos do canal pra não perder nenhum vídeo. É só clicar no sininho, mexer com um leão ali, coisa de boa, tranquilo, nem é perigoso. E baixem o bilômetro. Galera, curti muito os comentários do vídeo anterior. Obrigado as palavras de incentivo. Perdão por não tá conseguindo manter o ritmo dos vídeos dessa série aqui. Eu tô fazendo o possível. É... Mas é... Mano, infelizmente o tempo está escasso pra mim. Muito em função das viagens. Se fosse uma rotina normal, ia tá bacana, ia tá algo equilibrado. Mas as viagens me quebraram, mano. Mas vamos aí. Dá pra subir por aqui, será? Tô tentando dar a volta. Por aqui, ó. Ô, Pocotôncio, mano. Se fosse o Bilocotôncio, ele ia subir, véi. Não vacila não, mano. É competição. Beleza, tem um tesouro por aqui. Então, o que causou a condição deste homem? Um excesso de muco, doutor. Em termos imediatos, sim. Mas mais do que isso, ele sofre de negligência. Negligência? Alimentos saudáveis, roupas quentes, muita coisa teria ajudado. Mas como outros cuidadores presumiram que sua condição era uma punição divina, eles o negligenciaram. Desafiando tradições. Você deve ser Hipócrates. Sim, e estou bem ocupado. Isso levará só um instante. Não o afastarei dos seus pacientes e dos seus aprendizes? Observação, experiência e experimentação são cruciais para o tratamento. Meus seguidores estão aprendendo isso. Eu vim da sua clínica em Argos. Sóstratos pediu para lhe entregar isto. Eu sabia que tinha esquecido de algo. Sóstratos é um bom médico, mas como aprendiz é inigualável. Você solicitou um pagamento por esta entrega? Não. Eu sabia que isso ajudaria você e os seus pacientes. É o bastante para mim. Bastante admirável. Como é mesmo o seu nome? Cassandra de Esparta. Muito prazer, Cassandra de Esparta. Do que precisa? Hipócrates, preciso da sua ajuda. Disseram que você pode ter ajudado a minha mãe. Estou à sua procura. Mas nós vemos todo tipo de mãe. Elas andam o dia inteiro para que Hipócrates atenda seus filhos. Talvez os sacerdotes no santuário de Asclepio possam ajudar. Eles mantêm registros detalhados de todos os que atendem. Por favor, Hipócrates. Vim de muito longe para vê-lo. Este paciente também, assim como o anterior e o que veio antes de ambos. Meus pacientes precisam de mim, mas minhas anotações sobre doenças da mente foram roubadas. Recupere-as e eu ajudarei como puder. Depressa. Este paciente não tem muito tempo. Segundo Sóstratos, você não gosta que as pessoas mencionem o seu... sabe? Meu o quê? Seu cabelo. Ou... a falta dele. Claro. Claro. Faça suas piadas enquanto anda por aí feito uma escultura de Fidias encarnada. Onde devo procurar suas anotações? No Forte Tirinto, perto daqui. Talvez eles as devolvam, se você pedir. Ou talvez se preparem para uma batalha contra mim. Longe de mim querer dizer a Mamístios como agir, mas por favor, por mim, não mate sem precisar. Essa guerra já derramou sangue demais. Crysis roubou suas anotações? Ah, você conheceu a sacerdotisa. Não, não foi ela. E sim o comandante militar local. Não culpo o desespero dele. Aqueles homens sofrem de uma fadiga bélica terrível. Ela teria vindo aqui muito tempo atrás, com um bebê ferido no colo. Tem certeza que ela teria passado pelo santuário de Asclepio? Eu era jovem na época. Quando encontrava uma situação além das minhas capacidades, eu encaminhava o paciente ao santuário. Os sacerdotes têm registro dos seus pacientes? Sim, gravados em pedra. O sumo sacerdote talvez se lembre. O que há de tão interessante nas anotações? São minhas anotações sobre doenças da mente, incluindo o que os sacerdotes chamam de doença sagrada. É isso que este paciente tem. Ele está perdendo o controle dos membros e da garganta, às vezes espuma pela boca. Temo que logo sua respiração cessará. Farei o possível com o que me disse. Boa sorte. Nós dependemos de você. Missão concluída. Primeiro não prejudicar. Muita experiência concedida. Quase subimos de nível. Múltiplas missões obtidas. Fenomenal. Será que tem alguma aqui por perto? Acho que não. Então eu vou puxar aqui o menu de missões. Temos então duas aqui. Eu vou ver essa do nível 19 antes. Vamos puxar o mapa. Santuário fica na Argólida, no centro do Vale dos Sonhos. Vale dos Sonhos. Vale dos Sonhos. A oeste do acampamento militar de Trezena. Por ali, mais ou menos. Creio eu que sim. Pocotôncio. Obrigado por sua onipresença, Pocotôncio. Vamos nessa. Eu acho interessante como nessa sociedade na qual a gente joga aqui. Muito do que rola é na base do tipo. Você faz uma coisa pra mim, eu faço outra coisa pra você. Eu sou muito contra esse tipo de mentalidade. Eu acho que a gente deve fazer favores sem querer nada em troca. A gente deve doar sem querer receber nada em troca. Nem mesmo se sentir bem com a situação. Às vezes é uma consequência e eu prefiro um altruísmo egoísta. Ou seja, quando você comete uma ação que beneficia o próprio porque você se sente bem com isso. Beleza, eu compreendo. Mas eu acho muito errado quando a galera só ajuda os outros se recebe alguma coisa em troca. Caraca mano, eu fui bem eficiente. Tem mais coisa pra cá? Eu vou chegar mais perto e aí a gente puxa o Icarus de novo. Tem um ponto de sincronia aqui perto galera. Sincronizar? Hã? Caramba, tem um monte de coisa que a gente está marcando aqui. O santuário de Asclepio, deus da medicina. Preferiria confiar em um médico do que em um deus pra me curar. Eu vou subir aqui. Ah, deve ser ali em cima daquela estátua que a gente sincroniza. Vamos lá. Talvez se a gente vier por aqui a gente ganhe um pouco de tempo. Ok. É, deu certo. Beleza. Justo. Não, sua burra. Anta! Eita mano, é síndrome do Assassin's Creed, né? Faz parkour quando não precisa. Vamos sincronizar e aí a gente fala com os sacerdotes. A região aqui está em construção. Eu sou muito observador, hein? Tô gravando esse vídeo aqui numa noite de Halloween. Aqui no Canadá as crianças ficam pedindo doces. Eu atendi as crianças por cerca de duas horas, mas chega mano. Eu preciso trabalhar também, né velho? Eu devia idealmente estar trabalhando o tempo inteiro. Mas não dava pra ignorar o Halloween, tá ligado? Vamos trocar uma ideia com o senhorio aqui. Com licença, foi mal aí eu pisar na sua bancada. Eu não tenho bons modos. Imundíssimo! Criaturas nojentas! Não dá pra trabalhar nessas condições. Senhor? Se você veio pelo banho de purificação, você terá que voltar em outro momento. Eu vim por informações. Nesse caso, pode ir direto para o Hades. Preciso saber sobre uma mulher espartana que passou por aqui muitos anos atrás. Por acaso a sua águia cagou nos seus ouvidos? Tenho ordens expressas pra não falar com mercenários. Especialmente sobre mulheres espartanas ou bebês feridos. O cara é pouco burro, mano. Pouco anta, pouco trouxa, velho. Você acabou de me passar a informação de que querem nos prejudicar e que você está sendo observado. E nós também. Mas enfim, o cara foi uma anta burra, trouxa, idiota. Eu não mencionei um bebê. Você se acha tão inteligente. Muitas mulheres passam por aqui com bebês. Agora me deixe em paz. Tenho mais o que fazer. Talvez eu possa ajudar. Cobras! Cobras. Estão por toda parte? Devem ter escapado do tolo. Nós as criamos pra usá-las em tratamentos. Mas elas invadiram a casa de banho. As cobras mataram alguém? Um paciente estava se purificando quando elas chegaram rastejando. Parece que ele tinha pavor de cobras. Caiu morto. Agora elas fizeram dele a sua casa. E se eu resolvesse seu problema de cobras? Você conversaria comigo? Ah, com toda certeza. O banho de purificação é crucial no caminho rumo à cura. O que tomar um banho tem a ver com curar os enfermos? Asclepio só visita o sonho dos puros. Quando os doentes chegam, eles oferecem sacrifícios e limpam seus corpos na casa de banho. Só então nós os deixamos descansar no Abaton, onde Asclepio aparece para curá-los. Como todas essas cobras se soltaram? E por que havia tantas no santuário? A culpa é de doreios. Ele deve mantê-las no tolo. Pacientes com aflições da mente são curados pelas cobras. As línguas delas são como beijos dos deuses. Quem aí quer receber um beijinho da cobra? Vou acabar com as cobras sem demora. Ícaro já apreciaria um bom banquete. Tente não matá-las. Doreios ficará furioso se suas cobras sagradas forem feitas em pedaços. Então o que posso fazer para lidar com elas? Cobras são atraídas pelo calor do banho. Inunde-as em água fria e elas rastejarão de volta ao buraco de onde saíram. Há um cano subterrâneo que talvez ajude. Vou dar um jeito no seu problema de cobras. Então vai precisar me dizer o que eu quero saber. Ok. Vamos cuidar disso. Tá, mas onde é para eu fazer isso, mano? É por aqui já? Tá? Tá. Eu posso matá-las uma por uma. Ou dar um banho de água fria nelas. Deixa eu ver o tal do cano subterrâneo. Nada como um cano para lidar com cobras. Isso! Pula! Pula nos túmulos ali, mano. Quanta educação! Área de exploração. Cara, não creio que a gente tenha aqui que afundar na água aqui, né? Aquele é o cano. Abrir ele deve não dar o banho e dar um jeito nas cobras. Aquele onde? Eu não vi o cano, mano. Aqui! Espero que dê certo. Será que foi isso? Problema resolvido? Vejamos. Deixa eu passar pelo pequeno cemitério de novo. E? A casa de banho está livre de cobras? Inundei a casa de banho com água fria. Já vão tarde. Então? Então o quê? Eu dei um jeito nas cobras. Agora você vai me falar sobre a espartana e o bebê. Na verdade, eu não sei de nada. Foi antes de eu chegar. Quem sabe disso é o Midom. Mas ele não vai te falar. Ele não fala nada pra ninguém. Cobras malaks. Mas descobriu o nome. Midom. Não! Não! Filha da mãe, mano. Será que não dá pra matar o cara? Oh, Ubisoft. Me dá a liberdade de matar um imbecil desses, pelo amor de Deus, né cara? Que vacilo, mano. Ok, a gente pode melhorar. Putz, requer lança nível 5. Ahn, melhora o ac... Não. Ataque venenoso. Eu tô achando que eu vou liberar ataque venenoso, hein? Designar habilidade. É hora da gente trocar o chute. O chute é estiloso. Demais. Só que eu acho que vai ser bem mais útil a gente poder causar envenenamento. Missões por perto. Tem uma aqui do lado, hein? Eu vou ter que falar com o mais imbecil, mano. O cara é um sacerdote, mano. E... E é um mentiroso. Filha da mãe. É revoltante, mano. Que Asclepio apoupe de sofrimento. Ela vai viver? Não se os deuses não ouvirem nossas preces. Muitos atenienses enfermos chegaram em Argólida recentemente, mas poucos saíram daqui. Esta pobre menina tem a mesma doença. Estou atrás de informações sobre uma mulher espartana que passou por aqui. Fui alertado sobre a portadora da águia. Uma assassina brutal, disseram-me. E lhe parece sábio negar a uma assassina brutal as informações que ela deseja? Curar doentes é o meu caminho. Ajude-me a chamar a atenção dos deuses e lhe contarei o que sei. O que você quer exatamente? A doença dela parece não ter cura e está se espalhando. Nossos sacrifícios poucos serviram para chamar a atenção dos deuses. Porcos, cabras... Nada adiantou. Precisamos de uma fera cujo sangue inflame essas chamas para que Asclepio as veja. O que você tem em mente? Rumores dizem que um touro de pelagem branca como a neve vaga pelas redondezas do santuário. Vá para o oeste, daqui, rumo à costa. Traga-o vivo para mim e oferecemos um sacrifício que os deuses não poderão ignorar. As redondezas daqui são vastas. Poderia especificar melhor a localização do touro? Disseram que estava pastando no Monte Corifon, perto das ruínas de Assine. Se você só vai abrir a garganta do touro, por que precisa dele ir vivo? Mas não vamos só abrir a garganta dele. Primeiro, vertemos água sobre sua cabeça. Se ele assente, nós prosseguimos. Deuses, mortais e animais devem estar de acordo para participar de um sacrifício. Ou ele é impuro. Para salvar tanta gente, precisaremos do sangue, ossos e gordura da fera. Fale-me sobre Crisis. Ela deixa todos apavorados. Ensinamos a ela tudo o que sabíamos sobre curas, sobre os deuses. Daí ela achou novos mestres. Os mascarados mudaram ela. Colocaram trevas em seu coração. Tornaram-se os deuses dela. Entendi. Encontrarei o touro. Que isso, véi? Bom, se matem aí. Vamos matar o touro. Tourinho. Ou a gente vai falar com outro sacerdote agora? Deixa eu ver o que tem aqui, vai. Acho que é outro sacerdote aqui. Que desnecessário. Por que você pulou aqui em cima, meu? Olá. 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 Estratação para registros. Nós cadastramos todos que passam. Suas doenças. Tratamentos. Para que a glória de Asclepio possa ser louvada. Então não preciso da sua memória. É só eu achar a pedra certa. Ah, sim, é claro. Uma ideia esplêndida. Pena eu não dispor de tempo para te ajudar. Escuta, não vim aqui te machucar. Só estou procurando minha mater. É a Crysis. Todos os sacerdotes do santuário estão na palma dela e ela vai esmagar qualquer um que der informação para a portadora da águia. Então não precisa dizer nada. Só me traga a pedra que pode dizer. Me acompanhe então, depressa, sem chamar a atenção. Mostre o caminho. A gente vai ter que matar essa Crysis, né? Ela é uma cultista. Venha, por aqui. Se alguém estiver vendo, minha cabeça vai rolar. Qual santuário não é seguro para os seus sacerdotes? Os tempos mudaram, portadora da águia. Estou andando de boa, mano. Ah, eu lembro dessa história. Escrita na época da grande revolta dos ilotas. Você devia ser só uma criança. Não preciso da história, só dos detalhes. É sobre uma mulher com vermes na garganta. Asclepio arrancou a cabeça dela para tirar os vermes. Depois encaixou de novo enquanto ela dormia. Normal, acontece mesmo. O que será que Hipócrates diria sobre esses tratamentos? Hipócrates é um bom curandeiro. Aparentou ter potencial. Aparentou? Está curando doentes agora mesmo. Ele crê demais no poder das próprias mãos, e não muito nos deuses. Quando se trata de vida ou morte, prefiro as mãos. Todos os testemunhos são tão excessivos? Os autores de hoje, Tucídides, Eurípedes, o petulante Aristófanes, todos tentam ser realistas. Mas o que realmente inspira é a grandeza, a magia, deuses. O cara do nada começa a cavalgar, mano. E só isso? Oh, era só correr aqui, mano. Essa conta a história de um homem ferido a espadadas. Cachorros lamberam ele inteiro e... Eureka! São os melhores amigos do homem. Isso é desanimador. As histórias animam as pessoas, portador da área. Bom, não é o meu caso. Fale-me sobre Crassus. Uma mulher poderosa e muito perigosa, mas não foi simples. Abandonada para as crianças, e ela foi abrigada pelos sacerdotes. Aprendeu a louvar os deuses. Ela aprendia bem rápido. Tinha muita determinação. E não demorou muito até os sacerdotes começarem a ouvi-la. Ela era amada. Mas havia uma ira no coração dela que não se acalmava. Quando a loucura tomou conta de seus atos, todos os que se opuseram foram... Foram o quê? Já falei mais do que devia. O que está escrito nessa? Deixa eu adivinhar. A história de uma mulher cega que teve os olhos lambidos por cobras. Ela diz... De Esparta... Veio com uma criança. Buscou piedade dos deuses. Por que está quase toda raspada? Eu... Eu mesmo conto. Essa aqui eu sei de cor. A mulher espartana chegou imunda e sangrando por conta das viagens. Nós cuidamos dela. Demos comida, um banho e ela partiu. Aonde ela foi, eu não sei. A criança não pôde ser salva. Quem é que sabe aonde ela foi? Nós fomos vistos. Me encontre depois, perto da Oliveira de Heracles, na entrada do santuário. Talvez eu tenha algo pra você. E o que nós temos aqui? Um sacerdote e uma mercenária em um passeio amigável? Que os deuses o guardem, Plistos. Eu estava a caminho do arquivo quando dei de cara com esta Místius. Foi isso, é? E sobre o que conversaram com tanto entusiasmo, se posso perguntar? Mano, eu não sei o que responder, hein? Eu estou fedendo e gostaria de me lavar. Esse bom sacerdote aqui estava me dizendo onde posso tomar um banho. Ah, sim. Pois é isso mesmo. O banho fica naquela direção. Agora, se me dão licença... O banho é para curar os doentes, não para lavar o sangue das suas mãos. Retire-se. Ok. Cara, é tanta missão ao mesmo tempo. Argólida norte do Vale dos Sonhos, cruzamento da Oliveira de Heracles. Acho que se eu marcar ali como destino, no deslocamento, eu acho o cara. O deslocamento, eu acho que a gente consegue descobrir onde o sacerdote que está nos ajudando vai aparecer. Mano, é muito bom assustar as pessoas assim, né? Já está próximo? Um velho sacerdote, escondido na árvore. Porra, você pode me atingirar. Ok. Aí, vamos nós. Licença. A árvore de amigas. Não sei se ela é mais admirada pela lenda ou pelas azeitonas. Agora, cadê aquele sacerdote? Cadê? Onde será que ele está, né? Eu agradeço por sua descrição, portadora da águia. A Crysis tem muitos olhos e ouvidos no santuário. E o que mais você pode me falar sobre a espartana e a criança? A mulher deixou o cobertor da criança. Tentamos devolver, mas era uma lembrança muito dolorosa para ela. Para onde ela foi? O que aconteceu com a criança? É, Crysis tinha razão. Você sabia das regras, Timóxenos. Vai sofrer a sua ira. Plistos, por favor. Atrás de mim, sacerdote. Eu cuido desses dois. Morra! E pega fogo também? Dá para fazer isso? Será? Vai, pega fogo aí, ô lixão. Sério que eu vou ter que matar toda essa galera, mano? Aí. Vai, fica envenenado. Vai, fica envenenado. Vai, fica envenenado. Isso, envenenado geral. Caraca, mano. Esse lance de focar no envenenamento é muito bom, mano. Golpe forte? Ou vamos... Ah, que é isso, mano? Nossa, velho. Pessoa chata. Mano, a quantidade de gente que apareceu. Não me atinge, não. Tem que matar esse cara aqui. Tá, pelo menos pegou fogo. Eu vou precisar me curar. Para, mano. Apanha. Ow! Esse escudo aí é bizarro, velho. Cura. O quê? Ah, jogo, você tá, ô Ubisoft, você tá me tirando O escudo da pessoa é impossível de penetrar A gente tá por trás e a penetração não acontece E eu tomo uma, uma só Uma bolada e eu faleço assim Ubisoft, pelo amor de Deus, cara Que situação ridícula, mano, patética Que é isso, mano Quando eu piso na bola eu reconheço, mas aqui A bola pisou na gente e a gente morreu de imediato Pelo amor de Deus, cara Que situação patética, ridícula, mano Vexatória E você tá me tirando que vai ter que ter o diálogo de novo? E tem um imbecil aqui andando de qualquer jeito? Nossa, Ubisoft Como você me decepciona Vamos lá Vamos lá, vou fazer isso aqui direito, né Como é que eu pulo isso? Beleza Morre 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 Parou, véi Aí, apanha Isso Pega fogo Para, mano Preciso me curar Para, jogo Eu tô apertando a esquiva um milhão de vezes, véi Ah, pelo amor, mano Tá, pega fogo Oh, eu tô apertando a esquiva, Ubisoft Caraca, véi Que lixão, mano Apanha Apanha lixo Curar Apanhou, hein Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Apanha Aí Aí, cara Ok, foi todo mundo Tamo de boa Tinha um corpo aqui que parecia ter algo precioso, mano É só falar com ele agora Louvado sejas, Clépio Que os doentes tenham paz E agora? Resolvi trombar nele que tava travado Louvado sejas, Clépio Que os doentes tenham paz Sério mesmo que acabou a missão assim do nada Tem o touro E essa missão aqui Oh Ok Não é a conclusão que eu queria ver, mas beleza Sério mesmo, mano Se eu abrir o mapa Não tem nem missão que a gente tá rastreando Ok Achei muito estranho essa missão não ter uma conclusão Mas de qualquer forma, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Obrigado pela atenção de todos Não se esqueçam de deixar um gostei E compartilhar o vídeo Ajuda muito o canal Baixem o bilômetro Que é gratuito E ajuda vocês a economizar dinheiro online E pessoal Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou